A CIDADE NO BRASIL Nos anos de 1968 a 1975, deu-se o encontro dos brancos com os índios Panará, do rio Peixoto de Azevedo, no estado do Mato Grosso. Naquela época, os Panará eram conhecidos como Crenacore, os índios gigantes. Essa foi a era em que o nosso país, sob fé e ditadura, vivia a euforia megaloma nacionalista expressa pelo slogan Brasil, âme-o ou deixo. O custo desse virtual projeto nacional foi trágico. No campo e na cidade, a oposição ao regime militar era perseguida com exílio, censura e morte. Na selva, não era diferente. Aos povos indígenas, só restava o desterro ou o extermínio. Naqueles anos 70, durante a expansão das fronteiras econômicas em direção à Amazônia, foram contratados grupos nativos das florestas, até então desconhecidos, ao ritmo de uma tribo por ano. Aos povos indígenas, só restava o destino. Aos povos indígenas, só restava o destino. O lugar onde viviam antes de serem transferidos para o parque indígena do Xingu. Na época do contato, entre 1968 e 1973, quando eram denominados índios gigantes, Akan era um jovem guerreiro. Agora, como principal líder dos Pananá, ele está indo conferir a história de que os brancos comeram a sua terra. Akan era um jovem guerreiro. Akan era um jovem guerreiro. O trabalho dos irmãos Vilas Boas deixou uma marca na vida dos povos indígenas do Brasil, como somente deixaram no início do século, as expedições do Marechal Rondon, autor da famosa frase, Morrer se preciso for, matar nunca. Essa política influenciou uma geração de indigenistas brasileiros. Para eles, a única solução era colocar os índios em parques, preservados da assimilação e do extermínio. Para os sertanistas Orlando e Cláudio Vilas Boas, o parque indígena do Xingu é um projeto da vida inteira. A região do Xingu foi visitada por muitas pessoas, por cientistas, por documentaristas, por cinematógrafos, por muita gente. Mas o importante para o Xingu foi o momento em que lá chegaram três irmãos exóticos. Três paulistas atípicos. Três paulistas românticos. Três paulistas que queriam viver a aventura dos bandeirantes. Decidiram os três, como Getúlio está fazendo a marcha da Proeste, decidiram ir para a frente da marcha e se apresentar também como bandeirantes para fazer a marcha que o Getúlio tinha mandado um coronel organizar para ir do Rio das Mortes até o Tapajós. Eles chegaram lá, mas foram recusados pelo recrutamento, que não queria bonitinho de cidade, que queria caboclo forte. Então eles vestiram de caboclo, compraram roupa vagabunda de caboclo, vestiram de caboclo e se apresentaram como caboclo. É claro que uns dois meses depois, eles estavam na chefia da exposição, de expedição, sobretudo no Orlando. O Parque Nacional do Xingu, quando nós entramos dentro daquela região, nós tínhamos que fazer uma linha na direção de Manaus. Esta passaria pelo Rio Araguaia, Rio das Mortes, Serra do Roncador, Xingu, Serra do Caximbo e Manaus. Quando nós começamos a chegar no Xingu, nós começamos a sentir que aquela área era densamente povada por índio. E o contato nosso de tribo com o tribo, começamos a constatar que eram dezoito aldeias falando nove línguas diferentes e que era o mais belo mosaico de línguas puras indígenas da América. Então nós encontramos o Xingu em aspecto de conflito. Xucarramã brigava com Suyá, Suyá brigava com Aurá, brigava com Camayurá. Havia uma ciumeira danada entre eles. E quando nós chegamos lá, poucos dias antes, os Jurunas haviam invadido a aldeia Camayurá, havia morto Kayabe, o grande chefe Camayurá. Então Juruna brigando com eles, Juruna brigando com Suyá, brigando com Xucarramã, Xucarramã brigando com Suyá, brigando com Aurá, era uma pármara. E nós tivemos a sorte de fazer as pazes entre eles. Das expedições de contato com os povos indígenas brasileiros, o episódio da atração dos Panará foi o que causou o maior sensacionalismo. A mídia criou a fantástica imagem dos índios gigantes, estimulando a viciada visão exótica dos povos indígenas. Este trabalho de atração, o último dos Irmãos Vilas Boas, foi um marco nas suas carreiras de sertanistas. Para os Panará, foi o início de uma grande transformação em seu destino como povo. Um homem com outro homem. Os Últimos Exploradores Em 1974, o cineasta inglês Adrian Cowell realizou o documentário A Tribo que se Esconde do Homem, sobre os esforços dos Irmãos Vilas Boas para atrair e estabelecer o contato com os Panará. O filme foi concluído sem que o encontro definitivo fosse registrado. Mesmo assim, sua exibição causou repercussão internacional. No Brasil, foi vetado pela censura. Se eles estão vigiando, é bom mostrarmos que também estão. A ideia nossa do índio gigante foi que nós, quando fizemos a atração dos índios Chukarramãi, que são os Menkanganuti, aqueles de botoque de madeira, do Ximbú, nós encontramos entre eles um índio, Crenha Cânori, prisioneiro. O Ingrid tinha dois metros e sete de altura. Então, nós encontramos entre os Crenha Cânori, seis homens, mais ou menos dessa altura. Daí é que veio essa alcunha dos índios gigantes. Os Panará são os últimos descendentes dos chamados Caiapó do Sul, que habitavam a região fronteiriça entre São Paulo e Mato Grosso. No início do século XVIII, fugindo de conflitos com os brancos, migraram em direção ao coração da Amazônia. Passaram a ser mencionados como Ipewis pelos índios Caiabi e Crenha Côre pelos Caiapó do Norte. Dados como extintos no início do século, foram redescobertos em 1943 pela expedição Roncador Ximbú. Então, Eduardo Gomes meteu o dedo no mapa aberto e fez, eu quero um campo aqui. Então, esse campo aqui, nós fomos escolhidos pela Fundação Brasil Central, que era o General Borges Porto de Oliveira, para fazer esse campo. Então, a nossa coisa, nós tínhamos que alcançar o rio Peixoto de Azevedo, alcançar o rio Telespires, do Telespires descer, o Telespires, entrar no Peixoto de Azevedo e subir para a Serra do Caximbo. Mas era impossível entrar no Peixoto de Azevedo por causa das inúmeras aldeias dos índios que nós não chamávamos de Crenha Cânia, eles chamávamos de Ipeui. Porque os homens que andam de preto, eles viviam sempre pintados de preto. E os cajabis chamavam de Ipeui. Essas duas nações é que dominavam o rio Telespires, embora fossem inimigas entre si. Então, nós começamos a conjecturar como é que nós podíamos chegar na Serra do Caximbo sem entrar em contatos com o Ipeui. Foi feita uma experiência que numa caminhada na margem do rio Peixoto de Azevedo e um índio que ia conosco, o Cajabi, pisou numa armadilha feita pelos Ipeui. Eles pegavam um pedaço de buriti, que é uma espécie de uma rolha, enfiavam espinhos deste tamanho, punham nas trilhas e cobrindo de folha. E um índio nosso pisou num espinho daquele e saiu no peito do pé. Então, foi afastada a hipótese da gente invadir por terra. Em 1950, os irmãos Vilas Boas avistaram de avião oito aldeias Panará. Há anos, eles recorriam notícias dadas pelos seus inimigos tradicionais, os Kayapó do Norte. Durante a década de 50, não havia motivos para fazer o contato com os Panará. E assim, eles foram deixados em paz em seu território. Por outro lado, os Panará mantinham a sua curiosidade aguçada diante da proximidade dos brancos. Hande na vara, e então. Na falta, não megras. Não megras. Não megras, jámannam. Em 1967, um pequeno grupo dos Paraná, acompanhados de mulheres e crianças, foi visto perto da base militar do Caximbo. Houve uma tremenda confusão. Os índios que começaram, na época do começo, a rodear o nosso acampamento, passaram a rodear o acampamento da FAB. E a gente supõe que os Crenhacoro estavam querendo fazer um contato amistoso com a FAB. Por quê? Porque foi encontrado resto de comida, foi encontrado peixe assado, foi encontrado biju, arco, flecha, tudo jogado no meio da pista. Quer dizer, eles vinham vindo de boa intenção. Aí um sujeito da FAB, quando viu aquilo, começou a gritar, gritar, gritar. O rádio telegrafista saiu na porta, quando viu aquele sujeito gritando, olhou na pista e viu aqueles índios que vinham chegando, correu para dentro, passou a mão na carabina e... Atiraram para cima, aquela coisa toda. A única coisa desagradável disso tudo foi que a notícia, claro, na estação de rádio, Caximbo está sendo atacada pelos índios. Pegaram 20 soldados, puseram dentro de um avião, para ir lá socorrer Caximbo. E o avião caiu e morreu os 26. Em fins de 1968 e início de 1969, como consequência desses incidentes, os serviços dos irmãos Vilas Boas foram requisitados pelo governo federal para realizar a busca dos lendários índios gigantes, que nesta época calculava-se ter uma população de 600 pessoas. Inicialmente, foi feita uma extensa picada pelos rios Manit-Sauá e Peixoto de Azevedo. Os panará não foram encontrados. Porém, indiretamente o contato foi feito. No varal de presentes deixados pela expedição nas picadas, os facões e os machados tinham sido levados. Quando o governo militar percebeu que um contato pacífico levaria muito tempo, suspendeu o apoio financeiro, encerrando a expedição. Strata-se, porém, do governo militar como um mindset-o e o povo trabalhava. Suma a sua vida, não. Nesta época, ele é um homenagem que uma pequena mãe obtele. Se não tiver dedo, ele é um homem para nós. Quem está bem pior em paz, quer que ele vá soltar o povo, vamos com aquele papá, corra, que ele não tem. Ele tem um pumbião que é em paz, não é, rapaz, pessoal, de dar soltar o povo. Em 1970, o governo militar anunciou um plano de integração nacional que incluía a construção de várias rodovias na Amazônia. A mais famosa foi a Transamazônica, que rasgou a floresta de leste a oeste numa extensão de 5 mil quilômetros. A Cuiabá-Santarém, no sentido sul-norte, abriu uma região de terras férteis com minérios e madeiras nobres, provocando a especulação fundiária e a atração de correntes migratórias. Mais uma vez, os irmãos Vilas Boas foram convocados para retirar as pedras do caminho. Os temíveis índios gigantes, os panará, habitantes desse lugar. No período Médici, surgiu uma outra ideia, igualmente errónea, a meu ver, que era provocar a ocupação da Amazônia pela construção de estradas. Concebemos de duas estradas, a Transamazônica e a Perimetral, uma na margem direita e outra na margem esquerda da Amazônia. O absurdo começava em que, se o problema é transporte, é nada mais fácil do que vitalizar o transporte hidroviário pelo Amazonas, que é uma estrada permanente, que não carece de reparos. A Transamazônica e a Perimetral eram aventuras, a meu ver, românticas, mal concebidas, e com o grave defeito de não terem sido precedidas de nenhum planejamento. A Cunha-Basantarém foi construída em terra, nunca foi pavimentada, e se torna absolutamente intransitável na época das chuvas. E acontece que as colheitas no centro-oeste são em outubro, e, portanto, o transporte se realiza praticamente na época das chuvas. O general Jerônimo Bandeira de Melo reinou com mão de ferro por quatro anos na presidência da FUNAI com a máxima. O índio não pode impedir a passagem do progresso e do desenvolvimento. Uma de suas primeiras providências foi facilitar a construção da rodovia BR-80, que cortou e mutilou o parque indígena do Xingu, agredindo a política protecionista desenvolvida pelos irmãos Vilas Boas. 1970. Centenas de soldados e trabalhadores civis encontravam-se na selva abrindo a rodovia Cuiabá-Santarém. Eram mais de 2 mil homens, 210 máquinas e quase 400 viaturas no canteiro de obras da estrada. A confusão que se estabelece com essas frentes pioneiras é muito grande. É preciso esquecer que a frente não leva só as máquinas que está fazendo. A própria alimentação da frente com caçadores, com pescadores, com pessoas que vinham de Brasília e de outras cidades da região para ir lá, para pescarem, para passar final de semana. Daí todo o conflito. Esse pessoal novo que chega quer terra. E ali está estabelecido. A frente onde constrói a estrada é um furacão que vai passando. Lá na frente estão as máquinas. Depois vai deixando para trás pequenos núcleos que às vezes se estabelecem e se fixam. Como no caso ali ficou um núcleo. Hoje é até uma cidade. O tempo do nosso trabalho foi difícil mesmo com o Cláudio de Lisboa e um ano e meio que nós já ficamos atrás do clancado para amassar ele. E depois que nós acabamos de entrar em contato com ele em 1973 de abril nós acabamos de amassar ele e entregamos para o Afunan. Janeiro de 1972. Saiu do Parque Indígena do Xingu a expedição de 26 índios chefiados pelo sertanista Cláudio Vilas Boas com destino ao Vale do Rio Peixoto de Azevedo. Da base militar do Caximbo Cláudio iniciou um trabalho paciente e delicado de atração. ele sabia que tinha pouco tempo para fazer o contato com os pananá. Ele sabia que tinha pouco tempo para fazer o contato com os pananá. Isso a gente precisa é claro ter um pouco assim de tato através de determinados gestos que tem quase que o mesmo valor da palavra. Ele faz com tanta expressão que a gente adivinha. Ele levanta o braço assim e passa a mão na barriga. Ele acha que aqui uma das residências por exemplo de uma das três almas que nós possuímos. Então ele passa a mão que ele é limpo como se dissesse isso. O avião é a máquina que o homem inventou desafiando a lei da gravidade. Para os pananá surgiu primeiro como uma estrela cadente depois como um deus generoso que trouxe presentes e por fim foi o pássaro de ferro que desceu sobre o que restou das aldeias e sonhos resgatando os moribundos para outro lugar. Pra um cardeiro Porочки escalou Por des bondedcos Boca Por‑ Pro experiencia Boca Boca Por �itting Peu E Algum Boca Boa Boca Be Cle Be Go Be cl Da qu ch �� Antes mesmo que houvesse o contato final, os Panará já tinham sentido a presença ameaçadora do homem branco. Cláudio e a expedição vão até o lugar onde um cozinheiro havia sido flechado e instalam um varal de presentes, facões, machados, facas, colares, panelas de alumínio. A expedição acampa junto a uma lagoa, que serve de pesqueiro dos Panará. No primeiro dia, os índios chegam a menos de 100 metros da lagoa, gritam várias vezes e desaparecem na mata. Uma vez nós atravessemos o rio, sempre com uma pessoa só na canoa. Quando eu pus bastante índio para atravessar a canoa, para entrar em contato com eles, eles chegam no meio do rio, eles mandam voltar e jogam flecha por cima da cabeça da gente. Então, a gente volta e insiste novamente. Uma vez eles ficaram na barranca do rio, de pé, dois homens. Então, você vai chegando, 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 o índio está para lançar a flecha. Do outro lado, como veio estreito, os índios ficam gritando, cuidado, morreu Cláudio, morreu Cláudio. E você vai chegando. Chega um ponto, ele olha para você e larga os arcos no chão. E entra a mata dentro. Aí, lá de dentro da mata, ele fica todo dentro. Você volta para o seu lado, ele estorna, outra vez, chegar na barranca do rio. E fala, fala, fala. E jogou umas flechas para cima. Quer dizer, é um sinal de guerra, né? Quer dizer, se a gente atravessar o rio, ele mata. A preocupação, nossa, não era fazer atração urgente, correndo no índio. Era manter o índio longe da estrada. E, se possível, o mais possível, perto das aldeias. Porque, nós já sabíamos de antemão, nós levamos... Quantos homens foram para lá? 20, né? Índios. 22, é 32. 32 índios. Nós levamos 32 índios para lá. E, com esses 32 índios, nós fechamos a boca do Peixoto de Azevedo. No rio Peixoto de Azevedo, tinha mais de 2 mil homens querendo entrar no rio. Porque já se sabia que o rio Peixoto de Azevedo é rico de diamante na cabeceira e ouro na fossa. Quando um dos integrantes da expedição, de pé na canoa, apontou a sua máquina fotográfica na direção dos Panará, eles não se assustaram. De corpos atléticos e pintados de preto, os dois índios não passavam de 1,70m de altura. Definitivamente, não eram gigantes como sensacionalisticamente se propagou o mundo afora. A fotografia que foi divulgada pela mídia desmascarou o imaginário civilizado que, desde o século XV, tenta fazer dos povos indígenas personagens entre o homem e a besta. Aí eu adotei um sistema, eu peguei, fingi que machuquei o pé, no espinho de tucum. E dei aquele grito de dor, aquela coisa, e fiquei sentado no chão. Os meus índios de um lado do rio e os índios bravos, os Crenhacã, do outro lado. E eu fiquei, então, e eu chamava e conversava com os índios. Oh, eu não estou falando nada, não, não machuquei o pé, não. Eu estou fazendo uma experiência aqui para ver se eles se aproximam de mim, para reparar a minha ferida aqui, a espetada que eu levei. Pois não é que deu certo. Eles foram chegando, chegando e estudavam, assim, perto. Eu fazia um gesto, recuava logo com a flecha, assim. A flecha tinha uma lança de 40 centímetros, mais ou menos, de comprimento. Tacuaruçu, conhece, né? Aquela lança afiada do lado, que você pode fazer a barba até, né? Isso eles fizeram cinco vezes, jogaram as flechas em Santo Romário. De uma das vezes até veio um grupo maior. E, então, eu peguei a canoa e ia indo até ele com mais dois índios. Quando chegou num certo ponto, ele mandou que os índios voltassem. Ele viu que os outros eram índios também, né? Aí, então, eu voltei, deixei e atravessei o... Foi o dia mais bonito pra mim, né? Pra essa educação. Feito o contato, Cláudio e o Ornando retornam para o Parque do Xingu. Para dar continuidade ao trabalho com os Panará, é chamado setanista Apoena Meireles. Ele encontrou os índios fascinados com as novidades trazidas pela estrada Cuiabá-Santarém. Depois, né, de desencadear desse processo da atração, é que ele vai ver as consequências da estrada, as consequências disso. Mas, antes disso, não. Antes disso, ele sai pra confraternizar com todo mundo. Ele larga o posto e vai pra estrada. Sobe no caminhão, confraterniza com um, dá um caixa de banana pro outro, se mistura com os peão. E tudo pra ele é alegria. Até que, enfim, eu pacifiquei esse pessoal. A nossa grande dívida com os índios, é que até hoje, desde Rondon, nós ainda não aprendemos ainda, sabe, a fazer com eles, o que fazer com eles depois do contato. O BEC chegou a ter, naquela região ali, 1.500 homens, entre militares e civis, né, e mais o pessoal do 16º BC, o 16º Batalhão de Castadores, que eram os fiscais, os responsáveis pela segurança. O BEC só fazia estrada, né. Então, 1.500 homens, muitos deles civis, né, tratorista, peão, essa coisa toda. No lugar daquele, né, com mulheres índias andando ali, né, aquela coisa toda. Então, começou a acontecer coisa que a gente não podia concordar. Essa coisa de alimentar os índios, fez com que os índios passassem a vir pra estrada. Eu mesmo falei, o que eu tô fazendo aqui dentro desse posto? O posto ficava a 60 km da estrada, né. Por que que eu tinha que ficar nesse posto? Fui pra beira da estrada, né. Você babá de índio na beira da estrada. Essa que é a verdade. E nisso aí tem uma confusão imensa, né, uma confusão de ideias imensa com o pessoal do exército. Ele não se entendia. Agora, o que é um peão da FUNAI? Imagina só, naqueles tempos ainda, em vista de um tenente do exército. Porque chegou o ponto de índio assaltar armazém do beco pra roubar açúcar. Índio com barrigas imensas, né, com caganeiras permanentes, né. Uma confusão. Em 1975, com menos de três anos de contato direto com os brancos, os Panará já haviam perdido mais da metade da sua população. Os sobreviventes perambulavam as margens da rodovia Cuiabá-Santarém. O que é um peão da FUNAI? 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 O sertanista Fiorello Parisi, convocado pelo presidente da FUNAI, o general Smart Araújo de Oliveira, assume o comando da frente da atração. O que é um peão da FUNAI? 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 O que foi confuso da FUNAI? O que é um peão da FUNAI? O que é um peão da FUNAI? O que é um peão da FUNAI? O que, qual, eles referem de FUNAI para celular do cortisol? Pois vocês... O que é um peão da FUNAI? O que foi teachers com o dep Wise e a FUNAI? Comedy. Entre! Transfere, o Orlando transfere, o Orlando transferiu, e não deu problema nenhum. Eu acho que ninguém estava em dia com o Estatuto do I naquela ocasião, saber que eu não infringi um artigo do Estatuto do I, eu presidei na República. Mas ali era a casa de emergência, de necessidade, que não pode estar subordinada a uma burocracia. Quando nós estávamos no Xingu, chegou notícia que dos 200 índios que nós havíamos atraído, estavam reduzidos a 90, falei, mas então precisa socorrer essa gente. O parque já se tinha servido para isso. No rio Arinos, no rio Arinos, avisiam um resto de índio G, que as fazendeiras avançaram e começaram a matar. Nós conseguimos um avião da Fábio, foi lá, pegamos os 53 e jogamos junto com os parentes deles no Xingu. Então, o parque já estava com essa experiência. Quando nós soubermos do número pequeno de Crenha Curly, os remanescentes daquilo que nós tínhamos trabalhado, a solução é trazer para cá. Ou nós salvaríamos os remanescentes de Crenha Curly ou assistiremos a sua extinção total. Porque o rio estava enchendo cada vez mais, cada vez mais avançando gente. E depois não foi, dizem no processo, os irmãos Vilas Boas foram lá e arrancaram sem consultar ninguém. Não, não fizemos isso. Nós fizemos através de um consenso. Foi três aviões da Fábio e do Correio Aéreo Nacional. Se eles não tivessem concordado, a Escola Paulista de Medicina mandou para lá dez médicos com todo o medicamento para pegar os índios que iam chegando. Então, não foi feita uma alta recriação nossa. Foi um consenso de que nós tínhamos por obrigação salvar os remanescentes que nem a cor. 11 de janeiro de 1975. Dois aviões da Força Aérea Brasileira transferiram para o Parque do Xingu o 79 Paraná sobreviventes de um grupo que somava 220 pessoas na época do contato, em fevereiro de 1973. Não havia mulheres grávidas, grande parte das crianças eram órfãs e todos estavam com malária. Eu não sei se era certo tirar eles da terra deles. Quer dizer, eu só vim ver que era triste, não certo ou errado, mas triste. Depois, quando ele estava no Xingu, uma conversa com o Cocrite, quando ele não falava português, ele estava sempre apontando para o rumo do Peixoto. Eu sentei na esteira com ele, eu não falava a língua deles, ele não falava português. Aí eu não tinha o que fazer, eu ofereci um cigarro para ele. Acendi o cigarro, comecei a fumar para ele... Era o único gesto de amizade que eu podia ter com ele, de simpatia. E aí ele falava, falava, falava e apontava para o rumo do Peixoto. Eu sabia que ele estava falando da terra dele, eu não sabia o que ele estava falando. E ele estava muito triste. Aí eu vi que a coisa era triste, mas não era errada, eles estavam vivos, pelo menos. Não sei o que é melhor, se é deixar todos morrerem na própria terra ou se tentar salvá-los de alguma forma. Isso aí realmente eu não sei. Mas eu sou sempre favorável a que a pessoa viva, nem que seja um só. A transferência não trouxe a tranquilidade para os panará. Desde que chegaram ao Parque do Xingu, eles já mudaram de lugar sete vezes, sempre na direção de onde foram transferidos. Atualmente, a sua aldeia está localizada no rio Manitsawamissu, no limite oeste do Parque do Xingu. Esta trajetória expressa a vontade dos panará de escapar para reencontrar a terra boa, sem doenças, longe do desconforto de morar em terra alheia. O que é que é isso? A gente não vai ter tudo para poder fazer isso. O que você quer fazer? 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 Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Com a transferência dos Panará, a região cortada pela Cuiabá-Santarém foi invadida por fazendeiros, garimpeiros e empresas mineradoras. No lugar da maior aldeia está hoje a cidade de Matupá. Em todo o vale do Rio Peixoto-Azevedo surgiram outras 23 cidades e povoados. O grupo de seis Panará chegou à cidade de Matupá e fez o reconhecimento do seu antigo território. Onde antes eles caçavam, hoje vão às compras. Por terra e pelo ar, eles viram os estragos. Os garimpos e as fazendas derrubaram as matas, poluíram e assorearam os rios. Muitos rios viraram imensos namassais. Essa paisagem desoladora confirmou tudo aquilo que a Kant tinha ouvido dizer. Os brancos haviam comido a terra dos Panará. Sobrevoando rumo ao norte da antiga aldeia, nas fraldas da Serra do Caximbo, próximo às cabeceiras do rio Iriri, eles avistaram uma parte do seu território que ainda estava com matas e rios conservados e não ocupados. Essa constatação causou grande alvoroço entre os Panará e desencadeou o processo de dar um basta ao seu desterro. Um grupo de 12 Panará refaz por terra a rota até o lugar conhecido como Lagoa Grande, o mesmo lugar que eles escolheram no sobrevoo. E dão início aos preparativos para a construção de uma aldeia, roças, malocas e uma pista de pouso. A comunidade indígena Panará entrou com uma ação declaratória contra a União, a FUNAI e o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Eles pretendem que a justiça reconheça o direito dos Panará a posse e uso fruto de uma área aproximada de 448 mil hectares, parte do antigo território. O Diário Oficial da União O Diário Oficial da União publica despacho do presidente da FUNAI reconhecendo o direito de ocupação dos Panará a uma área localizada nos municípios de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, e Altamira, no Pará. O primeiro passo de uma longa caminhada para a retomada legal do território pretendido. A notícia do retorno dos Panará ao território tradicional provocou espanto. Os povos indígenas, habitantes do Xingu, convocaram uma reunião para avaliar a decisão deles. Os líderes indígenas ficaram impressionados com a determinação dos Panará. O que é o INCRA? O que é que é que não queima? Já tem terra, tem marcado, bluzeio. Aí você se pode passar, aí não vai ter problema. Mesmo assim, você vai encontrar muita coisa. Ele quer tirar onde tem terra rica, tirar nós, né? Colocar onde tem terra pobres. Eu sei disso, né? Não, não, não. Os Panará acabaram provando que o mito dos índios gigantes estava certo. Não eram gigantes pela estatura, e sim na persistência e na vontade. Os gigantes Panará. 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 Obrigado.